A gente quer continuar na competição, a gente não escolhe adversários, não escolhemos, é continuar trabalhando passo a passo, com a unidade, pés no chão, e colher os frutos, né, velho? Eu acho que assim como tem a lei da semeadura, tem a lei da colheira, então a gente não vai colher nem a mais e nem a menos do que plantamos. Inter Municipal 2023. Inter Municipal 2023.